Ae, olha a brisa desse lança que balança e não para Grabesco, Grabesco, Grabesco DJ Glennner porra DJ Glennner porra Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Na brisa do bordo Brabisco, Brabisco, Brabisco Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Comendo cinco piranha na brisa do bordo Na brisa do bordo Na brisa do bordo Oh nós ae, oh nós ae Tinha um whisky de marola louco até o amanhecer Oh nós ae, oh nós ae Tem muito lança perfume pra tu enlouquecer Oh nós ae, oh nós ae Tinha um whisky de marola até o amanhecer Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Olha a brisa desse lança que balança e não para Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Na brisa do bordo Na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo Comendo cinco piranha na brisa do bordo Na brisa do bordo Na brisa do bordo Oh nós ae, oh nós ae Tem muito ouça, perfume pra tu enlouquecer Oh nós ae, oh nós ae Tem muito ouça, perfume pra tu enlouquecer Comendo cinco piranha na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha na brisa do bordo DJ Glenner, porra 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 Obrigado.